Agora é a formatação condicional da data que ocorre. Então, vamos lá aprender como que vai ser isso aí, data que ocorre. Então, o próprio nome diz, fala que data que ocorre, então eu vou na onde? No campus que tem data, né? Então a gente sempre tem que selecionar aí para aplicar a nossa formatação os critérios. Então meus critérios vão ser essa seleção aqui. Ok, então selecionei, vou vir em formatação condicional, realçar regras e olha aí, data que ocorre. O que você vai fazer para mim? Ele vai realçar para mim datas que ocorrem de um critério que eu escolher. Então, ele vai preencher aqui do jeito que você quiser e vai vir aqui e você vai ter vários critérios para escolher para ele realçar. Então aqui, um exemplo, eu vou escolher se tiver ontem ele vai realçar, se tiver a data de hoje ele vai realçar. Está vendo que ele já realçou aqui do lado? Deixa eu pôr vermelho para mostrar para vocês, fica mais fácil. Então, a data de hoje já apareceu aqui um monte de vezes, ele já realçou. Se tiver alguma data aí de amanhã, ele vai alterar para vocês. Então, basicamente é isso, vai preencher para você a data que você selecionar. Ah, eu quero aqui, semana passada, eu quero esta semana. Então, já apareceu aqui mês passado, se tiver alguma coisa do mês passado aí, próximo mês. Então, já realçou para você. Às vezes, algum aqui não apareceu porque a data não está aqui, né? Porque o nosso banco de dados aqui são poucos. Então, já vai alterar para você se tiver a data aqui, né? Então, deixa eu pôr alguns critérios aqui para você, para você ver. Vou pôr a data de ontem. Vou escrever aqui, ó. Dia 18. 20, 06, 20, 21. E vou pôr a data aqui de amanhã também para vocês verem. Dia 20, 06, 20, 21. Então, quando eu selecionar aqui, ó. E vir me condicionar, realçar e data em que ocorre, já vai aplicar. Está vendo, ó, ontem, hoje, amanhã. Então, já alterou aqui as datas. Semana passada. Então, você pode vir aqui, ó. E escolher qual que você quer realçar de todos esses critérios aqui. Então, basicamente aí, a data que ocorre, você vai poder alterar aqui esse monte de critério. Então, um exemplo, alguém te pede, ah, eu quero saber o que está pendente aí de hoje. Um exemplo, que é a entrega, alguma coisa assim, um exemplo. Então, eu vou realçar aqui, ó. Ó, isso aqui ainda não está pendente ainda. Então, nessa planilha aqui de pendências, de hoje, está pendente aqui. Esses vermelhos, então, isso que a gente tem que entregar. Estou falando aqui, é um exemplo, né. Mas aí, você pode usar aí no seu dia a dia para várias coisas aí. Então, realçar aí a data que ocorre é um critério muito importante aí. Então, se você clicou no OK para ativar, você pode vir aqui também, né, e gerenciar regras. Você vai poder escolher aqui, alterar, né, na onde você quer selecionar. Um exemplo, eu quero aplicar só na metade aqui, um exemplo, né. E dar Enter. E aplicar. E vai aplicar só na metade. E você pode escolher tudo. Então, você pode excluir. E você pode editar aqui também o exemplo. Ah, eu escolhi errado lá, não era hoje que eu queria, não. Eu queria era amanhã. Então, você pode vir aqui e alterar os critérios, né. Então, quando você clicar no OK e aplicar, ele já vai alterar para você todas essas modificações. Então, aí está a formatação de data em que ocorre. É bem parecido com o texto que ocorre, né. Então, dá para vocês terem a noção. E sempre vocês vêm aqui, ó, e dá uma olhada certinha. Porque aqui vai ter muita coisa que vocês conseguem utilizar aí, ó, só de interpretar. Tá vendo, ó, realçar. Então, aqui vocês vão. Ele vai vir realçar e vocês vão escolher o critério aqui. Então, essa foi mais uma aulinha aí de como realçar. Uma aulinha rápida, mas vocês vão treinando aí. Realça bastante coisa que vai ser bem útil para vocês no dia a dia. Não só em processos seletivos ou alguma coisa profissional, mas também no seu dia a dia, né. Você pode ter sua planilhazinha lá de controle, de gasto, custo, data mesmo, né. De pagamento de alguma coisa. Se você quiser ter o controle, por exemplo, ah, eu quero realçar aí as contas que estão atrasadas. Tenho certeza que não vai ter nenhum vermelhinho aí não, né. Que o pessoal aí é bem tranquilo para pagar a conta, não é. Então, é isso aí, pessoal. Vocês vão vir aqui, selecionar e realçar a data que ocorre e escolher os critérios, beleza. Então, uma aulinha bem rápida e fácil. Eu sei que vocês já estão ficando craques em formatação condicional, que eu sei. Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado.